Fala galera do YouTube beleza bom pessoal vídeo de hoje vai ser mostrar para vocês aí os melhores kits para você tá adquirindo nessa Black Friday mas antes eu peço que você deixe seu like inscreva no canal e ative o Sininho também convida você entrar aqui no meu canal de promoções tá pessoal ultimamente eu não tô postando muita coisa aqui pessoal que eu tô esperando dia 11 do 11 para voltar a postar até porque os cupons vão voltar a funcionar então entrem lá se inscrevam lá a gente tá com 1135 pessoas lá no grupo no canal e aqui eu vou postar vários produtos do AliExpress entendeu vou soltar várias coberturas aqui o dia inteiro beleza no 11 do 11 então entrem lá se inscrevam e aproveitem beleza então vamos lá pessoal e sem muita enrolação o primeiro kit custo-benefício que eu acho que vocês podem adquirir no AliExpress é esse kit 79 né é um kit de baixo custo que tem o 2650 v2 tá 16gb e a placa-mãe aqui x79 ele tá saindo no atual momento por 632 e 10 mas como a gente vai ter cupom de desconto a gente vai dar conseguir dar uma boa reduzida nesse valor é um kit muito interessante tem playlist de testes desse kit aqui eu vou continuar trazendo e é um kit que roda todos os games aí acima dos 60 quadros tá até mais e já dá para você combinar uma boa placa de vídeo aí caso você tem aí condições tipo você pode colocar por exemplo uma GTX 960 uma 1060 uma RX 570 470 uma 1650 super vai ficar muito bacana com esse kit aqui beleza para você brincar aí nos jogos aí em Full HD ou se você tiver condições financeiras de pegar a placa de vídeo até melhor colocar a placa de vídeo até mais forte com ele tá é um kit muito interessante eu recomendaria esse kit aqui tem um kit abaixo aqui que eu não consegui achar no momento e é o mesmo kit que esse aqui só que contém um 2630 v2 seria a segunda alternativa e vai ter um preço bem bacana mas a Black Friday eu vou trazer tudo para vocês aqui uma cobertura bem bacana beleza outro kit que você pode ficar de olho que tem um pouco mais de performance é esse kit aqui né com 2623 aí placa-mãe vai de cada um eu vou tentar trazer a mais barata possível tá porque eu vou recomendar vocês pegarem esses que despeça separadas porque porque você pode aplicar diversos cupons tá é lembrando que para utilizar o mesmo cupom na Black Friday você vai ter que usar outra conta tá então eu quero que a maioria do canal deve ter mais de uma conta né porque muita gente deve ter comprado produtos de novo usuário então você usa uma segunda conta e você consegue utilizar o mesmo cupom beleza já passando essa dica aí e aí o 2623 você pode usar com a maquinista aqui tanto RS9 quanto K9 quanto o rana Zin x99 8 MF ou até com uma placa-mãe mais simples tá tipo aquela que ela termina de quatro então é um processo muito interessante 612 que vai rodar de tudo tá pessoal e combinando com as mesmas placas ali e eu citei com 2650v2 ele performa um pouco melhor que 2650v2 então você pode colocar aqui a qual é o teto que você atinge ali uma até uma 2060 você pode colocar com esse processador aqui beleza o próximo kit também tem um outro né que é o 2630v3 que tem um diferencial que ele é oito núcleos 16 threads né o 2623 a 612 e o preço deles estão bem semelhantes então também é uma opção que eu vou trazer para vocês aqui no canal beleza e o outro processador muito muito top aqui é o 2640v3 que dispensa comentários é um excelente processador 1816 né com lock boost de opera 3.4 GHz por exemplo esse kit aqui pessoal tá bem combinável tá essa placa aqui ó recomendo até um 2640v3 você utilizar nessa placa aqui para ficar suave tá então é um processo bem interessante que tá saindo com preço muito bacana óbvio que no kit aqui tá um pouco inflado mas esse kit aqui pessoal é só uma ilustração para vocês tá então o kit que tá combinando bem só que a gente consegue pegar com um preço bem mais reduzido ali igual falei para vocês eu vou trazer para vocês aí kit peças separadas aí também tá e vou tentar encontrar os melhores kits com peças juntas aí com preço bacana para vocês então outro processador para você ficar de olho aí com desempenho muito top e esse aqui você pode já tacar ali uma vinte e sessenta uma trinta e sessenta é uma seis e seiscentos XT que vai ser uma ótima combinação para esse processador óbvio que muita gente não vai optar para essas placas então só tô citando aqui que abaixo delas esse processador vai conseguir levar sem nenhum tipo de problema beleza e para finalizar é um um processo que apareceu muito interessante aqui que é o Zil 2670v3 esse kit aqui também tá combinando direitinho tá pessoal que é a placa mãe Juanas em X99 BD4 é uma placa de excelente qualidade vai segurar esse processador aqui de boa com o lock boost sem nenhum tipo de problema e 16gb de memória tá bacana ali esse processador é um 12 Nucas 24 threads ele com o lock boost opera 3.1 GHz e ele tá com preço bem interessante aqui ó na faixa dos 300 reais também vou trazer peças separadas porque a gente consegue aplicar mais cupons e tem uma redução redução bacana no preço do kit beleza então é que eu recomendo não recomendo outros processadores porque são arquiteturas mais antigas então não vale a pena você fazer investimento ali na minha opinião é por exemplo um 2678v3 por 500 reais sendo que tem esse aqui que tem praticamente a mesma performance custando 250 reais a menos tá rapaziada então esses são sites que eu recomendo aí para você ficar de olho na backfire lembrando que a gente vai trazer para vocês aqui os melhores preços então se inscreva no canal e também entre no canal de promoções que no canal eu vou trazer os produtos em destaque mais um canal de promoções eu vou soltar muita coisa lá para vocês estarem fazendo aquisição lembrando que é para vocês ficarem atentos porque a Black Friday vai rolar do dia 11 até o dia 12 só que eu não sei ao certo se os cupons vão ser limitados ou ilimitados tá porque eu próximo evento passado que teve do Aliexpress todo mundo sabe que os cupons foram limitados e a gente trouxe aqui promoções e os cupons durou praticamente um dia só tá passear rapaziada só que no 11 do 11 vai ter muito e muito mais pessoas vão estar comprando então fiquem atentos aí quando a gente soltar o vídeo para vocês conseguirem aproveitar os cupons que estão com descontinho muito bacana beleza e se surgir alguma novidade alguma dica mais para vocês conseguirem mais descontos a gente vai trazer para vocês beleza bom rapaziada é isso deixa o like inscreva-se no canal dúvidas nos comentários eu espero que vocês tenham gostado do vídeo é isso aí pessoal forte abraço e fui